Então vamos começar a nossa aula de hoje Agradecendo a Deus por mais um dia de vida Agradecendo a Deus por tudo que ele faz com nós Pelo seu cuidado com a nossa família Vamos agradecer pela nossa saúde Pela saúde da nossa família, não é mesmo? Vamos agora então cantar a nossa musiquinha da oração Cinco dedinhos nessa mão Outros cinco aqui estão Vou juntar os meus dedinhos Pra fazer uma oração Papai do céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje Abençoe o papai, a mamãe e todos nós Faça de mim uma boa criança Educada, obediente, inteligente e mansa Em nome de Jesus, amém Boa noite amiguinhos, como vai? A nossa amizade cresce mais Faremos o possível para sermos bons amigos Boa noite amiguinhos, como vai? Você Eu vou bem Eu vou bem Você também Eu vou bem Você também Boa noite, Maria Fernanda Boa noite Hoje é dia 18 de novembro de 2020 Ontem foi terça-feira Então hoje é Quarta-feira Hoje é quarta-feira Hoje é quarta-feira 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 Quanta coisa Agora Nós vamos fazer a nossa chamadinha Vamos lá Eu vi o Gregori lá na porta da escola Esperando o Arthur Pra brincar de bola Os quindolelê Os quindolelê Lá lá Eu vi a Milena lá na porta da escola Esperando a Tchá 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 Esperando a Tchá 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 Pra brincar de bola Bola de bola, urquim dolele, urquim dolele, lalá. Muito bem, agora nós vamos contar quantos amiguinhos estão participando da nossa aula hoje. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco amigos, uma mãozinha cheia. Então agora nós vamos bater cinco palmas. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem, agora a Tia Tata vai falar pra vocês o nosso versículo. Que diz pra nós assim. E qual é aquele que vos fará mal se for de seguidores do bem? Tá, lá na nossa Bíblia, em 1 Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 13. Então tá dizendo pra nós que quem pode nos fazer mal, né? Quem que vai fazer mal pra gente se a gente segue o bem? Se a gente só faz o bem pras pessoas. Então a gente tá aprendendo que se a gente faz o bem pras outras pessoas, as pessoas também vão fazer o bem pra gente. Não é mesmo? E aí as nossas atitudes vão alegrar o coração de Deus. Porque a obediência, fazer as coisas corretas, não falar mentira, isso agrada a Deus. Quando a gente faz coisa feia ou fala coisa feia pras pessoas, Deus fica triste. O coraçãozinho de Deus fica triste. Então a gente já aprendeu que a gente tem que ser obediente. Não é mesmo? Falar palavras boas pras pessoas, carinhosas, né? Palavras que vão deixar a pessoa feliz. E aí, como a gente faz o bem, o bem também, né? As pessoas também fazem o bem pra gente. E o princípio pra hoje é o princípio da individualidade. A gente já sabe que Deus criou todas as coisas. E cada coisa tem a sua característica própria. Às vezes pode ser parecido. Mas tem a sua individualidade. Não é mesmo? Tem alguma característica diferente uma das outras. Muito bem. Agora, nós vamos lembrar aqui sobre as comidas saudáveis, alimentação saudáveis que a gente tem que ter. Não é? Uma boa alimentação. A gente também já viu, né? Que se a gente come frutas, legumes, verduras, o nosso corpo funciona bem. A nossa saúde fica boa. A nossa imunidade aumenta. A gente não fica tão dodói. Não é mesmo? Não fica tanto indo no médico. Então, a gente já sabe também que é muito importante a gente comer frutas, legumes e verduras. Não é mesmo? Agora, a Tatá vai colocar um vídeo. Para vocês. Das frutas. É uma musiquinha das frutas. Vamos observar quais as frutas vão aparecer aí. Para vocês me falarem depois qual frutinha vocês gostam. Apareceu. Vamos ouvir. Esperamos um minutinho. Esperamos um minutinho. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. O que é que ele tem, Guaraná? O que é que ele tem, Passa? O que é que ele tem, Barcha? O que é que ele tem, Boraco? Lá vem o trem. É o trem das frutas. Lá vem o trem. É um trem das frutas O que é que ele tem? 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 Opa! Lá vem o trem É um trem das frutas Abre o trem É um trem das frutas O que é que ele tem? 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 Muito bem. Então, no trem, nós vimos algumas frutas, não é mesmo? E agora, então, vocês vão falar para a Tia Tatá qual fruta que vocês gostam, tá? Boa noite, Davi Luca. Boa noite. Então, vamos lá. Ó, Gregory, pode falar. Ô, Tia, o que eu mais gosto é água? Não, fruta. Muito bem, de fruta. Você come frutinha? Aham, eu gosto é de... deixa eu pensar... eu gosto é de... deixa eu ver... melancia. 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 Muito bem. A Tia Tatá vai marcar aqui para depois a gente ver qual frutinha que vai ganhar. Estela, pode falar. Eu gosto de manga, eu gosto de banana, eu gosto de maçã, porque mamão... De todas. De todas. É mesmo? Muito bem. E você tem uma fruta preferida? Ou todas são as preferidas? Eu gosto mais da manga. Muito bem, Estela. Então, a Tia Tatá vai... a manga não apareceu no nosso vídeo, Estela. Pode colocar em outra fruta? Banana. Então tá. Maria Fernanda, pode falar. Morango, banana. Muito bem. Arthur, pode falar. Você gosta? Eu gosto de banana. Banana. Muito bem. Milena, pode falar. Minha fruta... primeiro a fruta preferida. Minha fruta preferida é cerejinha. Cereja? Aham. Sim, aí tem outra, porque cereja não apareceu no nosso vídeo. Cereja? Banana. Banana. Muito bem. Davi e Luca, pode falar uma frutinha que você gosta. Tia Tatá, ele está com vergonha, porque ele não gosta de fruta. Ah, é verdade. O nosso amigo Davi não come nem uma frutinha. Ê, Davi. Mas qual que você acha legal? E o suco? Você gosta de algum suco? Não. Só água? Nada, só água. Não, mãe. Já experimentei um suco de laranja. Ah, é verdade. Suco de laranja na seringa, né? Não, mãe. No copo. No copo. Tia Tatá, um suco de laranja forçado. Ê, Davi. Mas tem que experimentar, né, Davi? Qual fruta que você acha legal? Fala pelo menos uma. Maçã. Tira a mãozinha. Maçã, banana. Mas comer que é bom, nada. Sim. Também. Ó, então, vamos combinar. O Tatá vai colocar, vai machucar um pontinho aqui pra maçã, que o Davi falou. E aí, Davi, nós vamos combinar de qualquer dia você... Da banana. Da banana? Então tá. Vamos combinar de qualquer dia você experimentar uma frutinha, né? Você tá aí com uma camisa aí, ó, de time. Pra ser um jogador, né? Tem que se alimentar bem. Pra ter energia, pra correr. Não é verdade? Tem que comer bem frutinha, tem que comer legumes. Davi come legumes. Ele não tem nem... Não? Ele não tem nem a curiosidade de experimentar, tipo, é uma luta. É uma luta. Ele não põe nem na boca. Nem, mole na boca. Eu sei o que que é isso. Ele não põe nem na boca. Ah, mas a senhora tem criança que não come. Aqui em casa eu sofro também. Mas eu empurro, né? Estou insistindo, mas é difícil. Mas a gente tenta. Oi, Davi. Oi. Oi. Hoje a gente vai fazer aquele livro do Brasil? Não, do Brasil já foi. Mas fiz ontem. É, ontem. Ontem. É, ontem a gente não conseguiu participar da aula. Não é esse. É, então foi ontem, filho. Não. Não, não é. É, então foi ontem, meu amor. Esse aqui a gente faz depois. Onde? A gente vai fazer com a galera. Depois. Depois você pode fazer, tá bom? Muito bem, amigos. Então, a fruta cantã foi a banana. Os amigos gostam mais de banana. Banana de manhã também. A banana que venceu, hein? Ó. Muito bem. Joia. Agora, nós vamos fazer, então, a atividade no livro. Que é a nossa primeira atividade na página 57. E depois nós vamos para a nossa próxima atividade. Ok? Acharam a página 57? Está dizendo para nós assim. Vili e sua mãe passaram na quitanda do senhor Tanaka para fazer algumas copas. Para o final de semana. Elas colocaram no seu carrinho alimentos saudáveis para a saúde de toda a família. Desenhe e pinte no carrinho abaixo o que você escolheria no supermercado como alimento para você e todos da sua família. Então, vocês vão desenhar o que vocês iriam comprar no mercado. Podem desenhar. Bem bonito, bem caprichado. E aí 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 Mais alguém quer falar? Maria quer falar, Maria? Maria quer falar, Maria? Maria quer falar, Maria quer falar, Maria quer falar, Maria quer falar? Maria quer falar, 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 Maria quer falar Pode falar. Muito bem, Davi. Parabéns. Obrigada. De nada. Arthur, pode falar, Arthur. Mostra para a tia, o que você fez? Mostra aí. Mostra para a tia. Explica para a tia. Vira para cá, filho. Vai, fala para a tia, o que você fez aí? Menocinha, uva e também. Parabéns. Mais o que? O que é isso aqui? Cenoura, tomate e banana. Muito bem. Ficou lindo os seus desenhos. Parabéns. Obrigada. De nada. Você come cenoura, Arthur? Eu gosto de batata frita. Ah, sim. Que delícia, né? Eu também, Arthur. É gostoso mesmo, né? Sim, sim. O vovó faz para mim. E a vovó traz um almoço para mim. Aí eu come muita besteira. É, Arthur. É mesmo. A vovó é muito boa, então, né? Leva um papazinho bem delícia para você. É assim mesmo, Arthur. A gente come, às vezes, algumas besteiras, mas também a gente come coisas saudáveis, não é? Muito bom. Então, vamos continuar. Matheus, você quer falar o que você está desenhando ou se terminou? A Maria vai falar. Pode continuar, Matheus. Pode falar, Maria. Eu faço feijão, arroz, laranja, biscoito. Morango, pera, banana, mamão, melancia. Muito bem, Maria Fernanda. Pode falar, Matheus. Eu fiz ameixa, melancia e também cookies. Muito bem. Parabéns. Ficaram lindos os desenhos de vocês, amigos. Então, vamos continuar. Pode deixar o livro aí do ladinho. E hoje, nós vamos falar de um outro feriado, que vai ser na sexta-feira, que é o feriado do dia da Confiência Negra. É um feriado comemorado no dia 20 de novembro. E essa data, ela homenageia um escravo que foi líder lá do quilombo dos Palmares. E aí, ele foi chamado de Zumbi dos Palmares. Há muitos anos atrás. Então, agora, a Tata vai mostrar pra vocês, pra gente ver um pouquinho, né? Sobre o Dia Mundial da Consciência Negra. Que é no dia 20 de novembro. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é a consciência negra. Então, olha, vamos observar. Por que o dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra? Tudo começou há muitos anos atrás, lá no tempo da escravidão. Que tinha um homem que foi chamado de Zumbi dos Palmares. Esse nome aqui. Ele era um dos líderes do quilombo dos Palmares. E aí, devido a uma traição, uma coisa feia, né? Que aconteceu. O Zumbi dos Palmares foi torturado e foi morto nesse dia, que é o dia 20 de novembro. Por isso, foi escolhida essa data. Veio uma lei que determinou que essa data fosse incluída em todos os calendários. Todos os anos no calendário escolar de todas as escolas. E aí, mesmo depois, com a abolição da escravatura, que foi no dia 13 de maio, no dia 13 de maio de 1888, a luta pela igualdade continuou. As pessoas que eram escravas deixaram de ser escravas, mas a luta não acabava. Eles tinham que lutar sempre pelos direitos iguais, né? Porque a gente aprende, não aprende? No princípio da igualdade, que somos todos iguais. Não é mesmo? Que não importa a cor da nossa pele. Não é motivo pra gente tratar as pessoas diferentes. Então, teve uma lei que fez com que as pessoas voltassem a entender isso. Agora, a Tietatá vai mostrar pra vocês uma pequena historinha que é pra gente aprender o que realmente importa. Aqui, olha, tem vários amiguinhos. E aí, está escrito assim, uma lição sobre diversidade. Diversidade é porque os amiguinhos que a gente está vendo aqui, ó, são diferentes, olha. Todos são crianças, não é? Pessoas, seres humanos, assim como nós. Só que aqui eles foram desenhados. Mas, são diferentes, porém, têm os mesmos direitos. Então, nós vamos agora conhecer um pouquinho dessa turminha que está aqui. Nessas fotinhas. E aí, eles vão nos ensinar o que realmente importa pra gente ter dentro de nós. Então, vamos ver, ó. Deixa eu botar aqui pra cá. Essa é a Aninha. Sua cor é como a cor do café, quentinho. Aquele que nos aquece e nos faz pensar em coisas boas. Assim é a Aninha. Única como o café. Esse é o Caco. É um garoto esperto e ama caramelo. Pois o doce imita a sua cor. Caco é simpático e ama conversar e brincar com seus amigos. Essa é a Lara. A Lara é da cor de café com leite. E me fala quem aí não gosta dessa mistura. Pois é, assim é a Lara. A Lara é irresistível. Essa é a Sofia. Sofia é da cor de um sorvetinho de baunilha. Ela é capaz de te fazer tão bem que você nunca mais vai querer largá-la. Esse é o Beto. Da cor de um beijinho doce que não pode faltar nas festas. Pois é um docinho que nos faz feliz em cada pedacinho. Assim como o Beto, um garoto que traz paz. Essa é a Gabi. A Gabi é branquinha como um algodão. É fofa como tal. Ela não gosta de injustiça e é amiga de todos que convivem com ela. Ela e seus amigos têm um recado para dar a nós. Não importa se você tem cor de café ou de algodão, de caramelo ou de café com leite. O que importa é o que você é e faz pelos outros. Seja sempre uma pessoa do bem e leve ao seu lado a justiça. Pois o amor e a educação não tem cor. Quando você julga a pessoa pela cor da pele, e ela tem, Você além de estar sendo mal educado, está também cometendo um crime. Não é legal. Pois afinal de contas, o amor não tem cor. Então pra nós hoje, nessa historinha que a gente viu dos amiguinhos, né? Que cada um tem uma cor, fica o nosso princípio da individualidade. Nós somos diferentes, porém nós temos os mesmos direitos, né? E agora a Tata vai colocar uma historinha pra vocês aí um vídeo Que se chama Menina Bonita do Laço de Fita Também é uma historinha que nós vamos ver Que vai falar da cor da menina e de um coelhinho que queria ser igual a essa menina Então vamos ver Como é essa menina bonita do laço de fita Espera aí Espera um minutinho que vai aparecer Ó, apareceu Deixa eu aumentar a tela Então vamos ouvir a história Da menina bonita do laço de fita A Tata vai colocar o som Era uma vez uma menina linda, linda Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes Os cabelos Os cabelos enroladinhos e bem negros A pele era escura e lustrosa Que nem o pelo da pantera negra na chuva Ainda por cima A mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela E enfeitar com laços de fita coloridas Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África Ou uma fada do reino do luar E havia um coelho bem branquinho Com olhos vermelhos e focinho nervoso Sempre tremelicando O coelho achava a menina a pessoa mais linda Que ele tinha visto na vida E pensava Ah, quando eu casar Quero ter uma filha pretinha e linda Que nem ela Por isso Um dia ele foi até a casa da menina E perguntou Menina bonita do laço de fita Qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia Mas inventou Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta Quando era pequenina O coelho saiu dali Procurou uma lata de tinta preta E tomou banho nela Ficou bem negro Todo contente Mas aí veio uma chuva E lavou todo aquele pretume Ele ficou branco outra vez Então ele voltou lá na casa da menina E perguntou outra vez Menina bonita do laço de fita Qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia Mas inventou Ah, deve ser porque eu tomei muito café Quando era pequenina O coelho saiu dali E tomou tanto café Que perdeu o sono E passou a noite toda fazendo xixi Mas não ficou nada preto Menina bonita do laço de fita Qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia Mas inventou Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba Quando era pequenina O coelho saiu dali Se empanturrou de jabuticaba Até ficar pesadão Sem conseguir sair do lugar O máximo que conseguiu Foi fazer muito cocôzinho Preto e redondo Feito jabuticaba Mas não ficou nada preto Então ele voltou lá na casa da menina E perguntou outra vez Menina bonita do laço de fita Qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia E já ia inventando outra coisa Uma história de feijoada Quando a mãe dela Que era uma mulata linda e risonha Resolveu se meter e disse Artes de uma avó preta que ela tinha Aí o coelho que era bobinho Mas nem tanto Viu que a mãe da menina Devia estar mesmo dizendo a verdade Porque a gente se parece sempre Moria com os pais, os tios, os avós E até com os parentes torpos E se ele queria ter uma filha pretinha E linda que nem a menina Tinha era que procurar uma coelha preta para casar Não precisou procurar muito Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite Que achava aquele coelho branco uma graça Foram namorando, casando E tiveram uma minhada de filhotes Que coelho quando desanda Ter filhote não para mais Tinha coelhos de todas as cores Branco, branco malhado de preto Preto malhado de branco E até uma coelha bem pretinha Já se sabe A filhada da tal menina bonita Que morava na casa ao lado E quando a coelhinha saia de laço Colorido no pescoço Sempre encontrava alguém que perguntava Coelha bonita do laço de fita Qual é o teu segredo Para ser tão pretinha E ela respondia Conselhos da mãe da minha madrinha Fim da história Muito bem Quem gostou da história bate palma Quem gostou da história bate o pé Quem gostou da história e quiser compartilhar Quem gostou da história diz legal Legal Muito bem E aí alguém quer falar o que achou da história? Se riu aí do coelho? Eu achei muito legal Minha mãe ficou rindo E falou Que a menina tomou café e ficou muito preta Ela riu Ele também bebeu café Aí depois ficou escuro de novo Ficou branco Branco Isso Ele não conseguia, né? Oi Milena, pode falar Eu vi um coelhinho hoje na... Como é que é que é? Agropecuária Agropecuária Ah, você viu um coelhinho hoje? É branco, tinha um coelhinho Que legal Tchau Milena Catatá Eu conheço a história E você acha essa história legal, Maria? Sim É muito legal, né? E nós vimos ali que os coelhinhos tiveram vários coelhinhos e diferentes Não foi? Cada um tinha uma cor Igual aqui na nossa historinha Que os amigos são diferentes Não é mesmo? Mas todos são lindos Não é verdade? Todas as cores são lindas E aí a gente tem que respeitar todas as pessoas Do jeitinho que elas são Não é mesmo? É muito legal essa história O coelhinho queria de todo jeito ficar, né? Da cor da menina do lado de cima Mas ali na história também falou pra gente E a gente se parece com a nossa família Não é mesmo? Com o papai, com a mamãe Com o vovó, o vovô Não é? Por isso que a gente é assim diferente Cada um tem um jeito Não é verdade? Mas todos são lindos Todos nós fomos criados por Deus E pra aprender a amar uns aos outros, né? Amar as pessoas mesmo sendo diferentes Não é mesmo? Muito bem, amigos Então agora vocês vão fazer a atividade da folha Se a Tatá vai colocar aqui a folhinha Pra gente ver Essa aí Essa aí, Stelinho E aí nessa folha Ué? Ó, apareceu aí Essa folha está escrita assim 20 de novembro Dia da consciência negra Crie uma menina bonita do laço de fita Então vocês vão desenhar aí Fazer, né? Com tinta Que vocês tiverem aí Parecida com essa que a Tatá colocou aí na folhinha de vocês O vestidinho dela foi com forminha Pode ser com papel Tá? Podem fazer do jeitinho de vocês Com a ajuda aí do papai ou da mamãe Pra ficar uma menina bonita do laço de fita Bem bonita Não vai fazer do jeitinho de vocês Não vai fazer do jeitinho de vocês Deixa eu dar um momento Aí a Tia Tata pediu pra vocês terem tinta, né? Pra poder pintar a mãozinha e colocar aí, carimbar. Se o amigo não tiver a tinta nas cores, pode desenhar o contorno da mão ou pode deixar pra fazer depois. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Isso, Gregory. Muito bem. Agora, enquanto seca, você pode ir fazendo o corpinho. Legenda por Sônia Ruberti 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 Muito bem, Estela. Ficou lindo, 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 Estela. Muito bem, Arthur Ficou linda Muito bem Obrigada De nada, amei Muito bem, Maria Fernanda Ficou linda, amei Obrigada De nada Muito bem, amei Então, olha, pra gente encerrar nossa aula hoje Nós vamos fazer uma brincadeira que a gente já fez Do seu mestre mandou, vocês lembram? Parecida com o macaquinho mandou? Muito bem, Milena Ficou linda, Milena Amei Ficou o laço Ficou o laço Ah, então tá joia Deixa eu fazer aqui rapidinho Não entendi Pode fazer rapidinho aqui o laço Ah, sim Amigos, então Vamos levantando aí E aí, ao invés de você tratar de falar Macaquinho mandou Ou o seu mestre mandou Vou falar o nome do amigo Que vai mandar pra gente fazer alguma coisa Tá bom? Combinado? Conseguiu fazer, Mi? Sim? Então vamos lá Ah, ficou linda Muito bem, Milena Amei Então vamos lá Vamos ouvir, hein Maria Fernanda mandou Pode abrir o microfone, Maria Pra você falar Quatro coelhinhos Imitar um coelhinho? Pular igual um coelhinho Muito bem Agora é a Milena Milena mandou Pular de um pé só Pular de um pé só Equilibra aí pra não cair Muito bem Isso aí Isso aí Estela 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 mandou Fazer casquinha Fazer casquinha Faz casquinha aí Faz casquinha e tá com você também Isso aí Isso aí Muitas casquinhas Muitas casquinhas Legal Com preguiça aí Muito bom Agora o Gregori Gregori mandou Dança 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 aí Dança aí Dança Dança Vai Anda Anda filho Vamos filho Pular os dois pés Pular bem alto Pular bem alto Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Agora é o Arthur 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 mandou E aí Arthur O mestre mandou Pular mais alto Pular mais alto aí Quem vai conseguir colocar a mão lá no teto Estica aí Muito bem Parabéns Amigos Agora é a Tia Tata A Tia Tata Mandou Rodar Roda aí Cuidado Para ficar pronto Muito bem Parabéns 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 Legal Muito bom Cuidado hein Gregori Legal Amigos Deu para ficar cansados? Sim Estela Davi também Helena Muito bom Então amigos Agora nós vamos encerrar Nossa aulinha Boa noite É a nossa Estação da leitura Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tchau 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 Até segunda Até segunda Tchau Tchau Obrigado.